Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Quando o trem passou, eu estava na estação Tive muitas surpresas, cada um num vagão Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui No primeiro vagão, achei maior barato Brincavam com as jordinhas e os gatos são do mato Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Lá no meio do trem, no vagão principal Tocava animada, orquestra de perimbal Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Na Maria Fumaça encontrei um maquinista Gingando-me falou, também sou capoeirista Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Quando o trem passou, eu estava na estação Tive muitas surpresas, cada um num vagão Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui No primeiro vagão, achei maior barato Brincavam com as jordinhas e os gatos são do mato Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Lá no meio do trem, no vagão principal Tocava animada, orquestra de perimbal Piuí, piuí, o trem passou por aqui Piuí, piuí, o trem passou por aqui Na Maria Fumaça encontrei um maquinista Gingando-me falou, também sou capoeirista Piuí, 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 o trem passou por aqui Piuí, piuí, piuí Piuí, piuí, o trem passou por aqui 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 Piuí, piuí, o trem passou por aqui